O que é o sol? Te dá milhões de beijos pra gente esquentar Quando é outono eu tenho mais amor E na primavera eu te dou amor e flor Saiba, meu bem, que eu te amo nas quatro estações Parece até que eu tenho trezentos corações E todos transbordando de amor para te dar Saiba, meu bem, que eu te amo nas quatro estações Parece até que eu tenho trezentos corações E todos transbordando de amor para te dar Sol, se o dia é de sol eu vou te encontrar Tomar a tua mão, levar pra aquele bar Pedir muita cerveja pra gente esfriar Chuva, e quando está chovendo eu também vou te encontrar Tomar a tua mão pra um canto te levar Te dá milhões de beijos pra gente esquentar Quando é outono eu tenho mais amor E na primavera eu te dou amor e flor Saiba, meu bem, que eu te amo nas quatro estações Parece até que eu tenho trezentos corações E todos transbordando de amor para te dar Saiba, meu bem, que eu te amo nas quatro estações Parece até que eu tenho trezentos corações E todos transbordando de amor para te dar